Autoridades alemãs disseram que investigam os agentes de segurança suspeitos de cometer abuso de autoridade contra refugiados em uma casa em Burbach. Imagens divulgadas no último domingo mostram seguranças de uma empresa privada maltratando refugiados em busca de asilo no país. A polícia do estado de Renânia do Norte-Vestfália disse que investiga pelo menos seis agentes por conta do abuso de autoridade em duas casas de caridade na região. A empresa que controla a segurança dos locais de assistência aos refugiados lamentou o caso. Renato Walkenhorst, porta-voz da entidade European Home and Care, disse que o incidente é uma catástrofe para quem luta para manter os direitos de refugiados. O ministro do interior da Renânia do Norte-Vestfália, Ralf Jäger, disse que o governo não vai mais permitir a terceirização dos serviços de segurança e que os novos funcionários devem passar por um rigoroso processo de instrução. Em Berlim, o líder da equipe da chanceler Angela Merkel, Peter Altmeier, disse que a Alemanha é um país aberto e que respeita os direitos humanos. Segundo ele, este incidente deve ser investigado e que as medidas necessárias sejam tomadas para evitar novos casos. As autoridades de Burbach disseram que os agentes enfrentam acusações de lesão corporal e que a empresa que controla a segurança foi demitida.